E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês e a todos os meus inscritos, o meu muito obrigado. Você que não é inscrito no meu canal, deixa aí o seu like de visitante e gostando do conteúdo, se inscreva aí no meu canal e ativa o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? Pessoal, novidade, olha só, nova launcher 5.5 beta 1 pessoal, mega fluida, funcionando tudo bem aqui, entendeu? Olha só que daorinha, tudo em português, não tem nada de erro, eu só quero deixar uma dica aqui para vocês, ó, clica aqui, olha só, aqui vai colocar a corrente embaixo, só que eu tô com a internet desligada, vai aparecer aqui embaixo aqui, tá bom? Então a atualização dele, clica ok, baixa, aí enquanto baixa pessoal, aí você vem e faz aqui, ó, backup, é isso mesmo, backup e importação de configuração. Vem aqui, clica, aí ó, clica aqui em backup e aqui, ó, aqui você apaga isso aqui, renomeia do jeito que você quiser, clica aqui embaixo, escolhe um local de armazenamento aonde você quer deixar armazenado, aí você vai fazer o que? Quando você terminou de baixar, desinstala esse aqui, tá bom pessoal? Desinstala esse aqui e instala o outro, instalou o outro, volta aqui em backup, aí você vai fazer o que? Vai voltar aqui em backup, aí você vai clicar aqui, ó, restaurar ou gerenciar os backups, tá? Daí vai pedir aonde você armazenou ele e pronto pessoal, é só achar o arquivo e instalar a configuração de novo, tudo certinho do jeito que estava, tá ok? Eu só quero dar uma dica aqui pra vocês pessoal, dependendo do gerenciador de arquivo que vocês possam estar usando, o que ocorre? Pode ser que dependendo da pasta que você deixar o arquivo, ao apagar o Nova Launcher pra poder instalar o novo e baixar as configurações, Pode ser que o seu gerenciador de arquivo possa pedir ao excluir a Launcher pra excluir também os arquivos, então não exclua, tá? Fica aí a dica do King, tá? Pra depois você não ter que mexer com as configurações todas certas, não mexer com as configurações tudo de novo, então compensa aí fazer um backup, beleza? Pra poder ficar tudo certinho, tudo redondinho, funcionando tudo belezinha, tá ok pessoal? É só isso pessoal que eu tenho pra deixar pra vocês, beleza? Curtam bastante essa nova atualização do Nova Launcher, tá? Eu vou, pra quem não tem a versão beta, eu vou deixar a versão beta pra vocês, aliás, pra quem não tem a Nova Launcher Prime, o meu ali não tá, vou instalar agora por cima aqui, E quem não tem a versão Prime dele, eu vou deixar pra vocês, tá bom? Porque o meu é só um plugin de desbloqueio mesmo, um plugin não, uma chave de desbloqueio, aí vocês usam, abusem, tá bom? E usufruem bastante, pessoal, quem gostou deixa seu like, não gostou deixa seu like também, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra estar recebendo notificação de novos vídeos, beleza? King se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau! Tchau! Outro sim, pessoal, outro sim, outro sim, pessoal, quem que tava esquecendo de mostrar pra vocês o novo recurso dessa nova atualização da Nova Launcher, olha que bonito! Pessoal, esse visual aqui não é e-compet não, viu pessoal? Esse aqui é o efeito do Nova Launcher, vamos ver como é que faz, pessoal? Rapidinho aqui, configurações, e aqui ó pessoal, aparência, pessoal, o que que acontece? Tá aqui em cima, ó, tema dos ícones, e aqui embaixo aqui ó, Adaptive Icons, ele vai tá desmarcado, Marca ele, tá? E vem aqui embaixo, ó, Adaptive Icons, Shape, e abre ele, olha aqui ó, os efeitos que ele tem, pessoal, tá? Olha só, dá pra você deixar o aplicativo de várias formas aqui ó, tá? Ele vai vir, ele vai vir logo de início, nessa configuração aqui, aí ó, você pode tá mudando ele ó, olha só que interessante, E o mais bonitinho é esse aqui, marca esse aqui embaixo também, ele vai tá desmarcado, marca ele, pra você poder aplicar ó, tá vendo? Tá? É isso, tá bom pessoal? Agora sim, pessoal, se gostou, dê like, não gostou, dê like também, tá? Se inscreva no canal, e ative o sininho pra estar recebendo notificação de novos vídeos, tá ok? King se despedindo, fiquem todos com Deus, e tchau!